A quadrilha é muito organizada, Aloares, tudo certinho, tinha quem roubava, quem falsificava, quem vendia, quem revendia, e era um babado. Só que o que acontece? A pessoa caiu por muito pouco, Aloares. Ela estava de carro, num carro prata, lá no recanto do bosque em Goiânia, e aí os policiais municipais da Romul, da AGC, no Guarda Civil Metropolitana, viram lá aquele negócio de tirocínio, viu alguma coisa errada que não estava certa, e aí eles se aproximaram lá, achando que estava suspeito, e realmente foram num lugarzinho certo, que aquele carro era clonado, aí essa menina convidou eles para ir até lá na casa, e tinha mais coisa errada, e detalhe, duas mulheres foram presas, uma é esposa de um detento, e a outra é irmã. Vamos entender mais agora. Boa tarde, comandante da AGC, me diz uma coisa, foi um deslize, de nada, se fosse outra pessoa nem tinha visto. Boa tarde, Jaqueline, boa tarde, Aloares, a todos que nos assistem. É exatamente isso, nós estamos aí no comando da Romul desde 1º de março, para deixar para a população goiana que a Romul está à disposição, aquelas pessoas cidadãs de bem, nossa mão amiga, e aqueles fora da lei, o nosso braço forte. Nós estávamos em patrulhamento ontem ali pela região do recanto do bosque, um parque que tem ali grande, que a população usa, e essa moça que estava nesse ônix prata, mostrou grande nervosismo ao ver uma das viaturas de Romul. Foi procedida a abordagem, ela disse que o nervosismo dela era em conta dela não ter habilitação, mas não convenceu. Fizemos verificação do veículo, e achamos que tinha alguma coisa suspeita por conta de numerações, etiquetas, números de vidro, que estavam muito recentes, o carro era 2015, e um documento que ela apresentou em 2018. Por fim descobrimos que esse carro era produto de roubo, um carro totalmente clonado, que eles chamam de dobra, trocaram as placas, tinha um documento aí que provavelmente deve ter sido roubado ou furtado de algum siretran, o DETRAN, e eles preencheram o documento original, e em conversa com ela, ela falou que tinha recebido esse carro aí de um rapaz que trabalhava com o marido dela, que está preso aí no complexo prisional, desaparecido de Goiânia por roubo, associação criminosa, receptação, tráfico de drogas. Ainda assim, nós achamos que tinha mais coisa, né, e se tratando de uma pessoa envolvida nesse meio de facções criminosas, e ela confidenciou para a equipe que na casa da irmã do rapaz, né, a cunhada dela, teria outro veículo também, produto de roubo, do dia 3 de março, e que estaria lá pronto para ser já aí clonado. Deslocamos até a residência e conseguimos aí o êxito em recuperar dois veículos, inclusive o HB-20 que foi roubado dia 3 de março, não tinha seguro, e a vítima já tinha dado por perdido. Comandante Rodrigues, deixa eu entender, uma delas é irmã desse bandido que é casado com essa mulher, ou são pessoas diferentes? É a comadre uma da outra? Sim, são da mesma família. A moça que estava no ônibus é a esposa do preso, e a outra que estava em casa é a irmã do preso. Elas são cunhadas, né, eles... Normalmente, se a gente ver todo dia, parece novela repetida, os bandidos vão presos e colocam aí a família para trabalhar. As mulheres, infelizmente, são a parte mais frágil dessa história, acabam aí sentimentalmente, ou por questões de ameaça mesmo, continuando o trabalho dos maridos e irmãos que estão presos, e quando elas caem, eles vão fazer o de sempre, trocá-las e substituí-las por outros. Se eles tivessem dignidade, eles não teriam caído no mundo do crime, não vão ter aí nenhuma consideração com elas. Pois é, né, e que bom, tomara aí que elas acordem para essa realidade, que isso não vai dar futuro, porque família unida agora vai continuar ainda mais unida, né, agora tudo lá preso, que situação.